Fala aí galera, beleza com vocês? Vim gravar mais um vídeo aqui de jogos Game Over E já tá no Adinji galera, eu vou jogar um jogo de carro muito legal Ele é o meu segundo jogo preferido né, que o primeiro é Minecraft Tirar aqui da internet, porque senão... E galera, aqui ó Claro, é coisa de homem, mas eu amo carro Só entra um Uma dessa cor Eu amo covoar E cor azul também, eu gosto muito Galera, tem até asas Tem asas pra voar Tem asas aqui Ai meu Deus Eu não tô indo pra mim Até porque ele vai voar Tá brincando não galera, ele vai voar Até porque ele voa Olha galera, voou Moço velho, que legal velho Meu Deus galera, vocês viram o carro voador? Porque eu nunca vi na minha vida Cara, que lindo, que coisa mais linda Cara, agora eu tô impressionado É a primeira vez que eu jogo esse jogo e... Meu Deus do céu, mas ele tem um bug Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês o bug Ele tem um bug muito maluco Porque quando chega perto desse lado Olha o que vai acontecer 3, 2, 1 Bugou Bugou Tá vendo que ele bugou? Bugou galera, bugou mesmo Eu amo esse jogo Eu amo esse jogo Eu vou botar pra cima E o importante O medo que ele faz É o carro que ele virou Faz o que? Dá tudo o dia que ele vai fazer Uma pessoa virizendo Sabe, eu tô com medo dele bater Tires aí, porra Continuando A gasolina acabou Continuando Continue É pra lembrar dos tempos Galera, eu fiquei aqui em cima Bora 3, 2, 1 Vai carro voador Cara, eu amo esse jogo Porque esse criador Teve uma mente maravilhosa Meu Deus Criador desse jogo Parabéns pra você Tá? Porque esse jogo aqui é muito legal Eu amei esse jogo No próximo episódio No próximo episódio vai ter um tutorial De videogame, beleza? Mostra pra vocês aqui no próximo episódio É videogame Que hoje Vai deixando o seu like Se inscrevendo no meu canal Compartilhando Aconteceu uma coisa, né? Infelizmente comigo Porque me chegou Um comentário aqui Dizendo Chegou um comentário Dizendo pra mim Por que você não vai Um vídeo de Free Fire? Pra que você não vai Um vídeo de Free Fire, velho? Se eu odeio esse jogo Desculpa Eu não sei Se eu já vi meus inscritos Mas eu odeio esse jogo Eu não gosto É um jogo De violento Ele dá pra montar, velho É um jogo de violento E mais Ó Bloco nem gol Não é tanto assim Bloco nem gol O cara vai na rovão O cara pode se vingar Mas não é pra matar Não é pra matar Não tem cara Jogo de matar, cara Pelo amor de Deus Se eu falo mais do Bolsonaro E vou me criticando também Porque ele é outro Paixão do que faz Aí se eu desolgo alguma coisa Aí eu não matava Não é porque ele é o mesmo Presidente da República Não sei o que Não sei o que Eu queria ter Eu queria ter O Carlos Pelo amor de Deus Sai daí Sai daí Pelo amor de Deus Vocês viram a queda que eu levei Pelo amor de Deus Eu vou voar nos prédios Que lindo Tem até algumas coisas aqui Oh my god Oh meu Deus Jesus Cristo Tem muito carro lindo aqui Velho Não sei por que Não sei por que Foi isso gente Um beijo Obrigado pela ajuda Por ter me seguido Aqui no Youtube Beleza Muito obrigado mesmo Obrigado pela peça De vocês Deixando muito like No meu canal Beleza Se inscrevendo Vai apoiar Para o próximo vídeo Beleza Então é isso Fui E tchau Galera